E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade! Eu acho que no vídeo passado eu disse pra vocês que eu ia fazer o set do Tate no Yusha e foi isso que eu fiz. Ele tá full vidar, como vocês podem ver, pesado, 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 pesado. Integridade pra caramba, zero de barreira. E essa escopeta aqui que eu preciso trocar. É a única coisa que eu tenho que trocar nele. Os demais estão a mesma coisa. Eles estão com as mesmas armas, eu não sei como eu posso trocar por enquanto. Mas por enquanto, vamos lá. Ah, e o discípulo tá com uma sniper nova. Eu não sei se eu fiz ela no vídeo passado. Acho que não, acho que eu fiz ela antes. Essa é a sniper olho vivo. Ela tá dando basicamente HK, mano, nos inimigos. Tipo... Ela tá dando muito dano nos inimigos. Os caras não tão sobrevivendo aos tiros dessa sniper aqui. Simbora, mano. Aê, 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 tamo aqui. Vão ter reforços daqui a alguns turnos. Tem quatro inimigos. O gari, eu acho que a gente pode deixar parado atirando. Porque uma hora ele vai acertar o inimigo que tá chegando aqui. E eu acho que eu consigo matar esse inimigo que tá chegando aqui. Eu acho que eu consigo matar esse tanque que tá chegando aqui, na moral. Tá bloqueado. Acho que eu vou continuar atirando no cara que tá lá. Na real, não. Então... Vem pra cá, você. E atira aqui, gari. GG, mano. O gari já fez o trabalho dele. Tá tendo no yusha, vem direto pra cá. Não tem nem o que pensar. Discípulo. É outra história agora, discípulo. Sobe aqui. Do que o discípulo subir aqui no morro... A gente vai bazucar aquele maluco lá no fundo, galera. Prestem bem atenção no que o discípulo vai fazer. Cara, eu acho que o discípulo tem potencial de executar qualquer inimigo agora. Com essa sniper azul. Eu tenho quase certeza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver devagar aqui. Vamos lá, discípulo. Piu, piu, piu. Vai lá, discípulo. Toma. 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 Beleza, o discípulo quase matou o cara. É que a gente tá só vendo... Olha lá, o discípulo quase destruiu o chassi do cara, o peito. O peito do cara quase foi destruído com o ataque do discípulo. Ah, acho que eu consigo acertar esse cara aqui. Ele vai correndo pra cá. Cara, acho que eu consigo correr agora pra cá. Kuroi Kenshin. Acho que... A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é correr. Tentar causar concussão no piloto aqui. E depois vazar pra essa direção aqui. Pra poder flanquear os inimigos. Enquanto isso, o discípulo tá bagaçando o cara lá, mano. O cara que eu queria destruir, o discípulo tá destruindo. Esse tanque vai bater em mim ou eu vou bater nele? Tipo, esse tanque vai bater na minha perna e vai me matar? Ou é a impressão minha? Agora eu tô com uma dúvida. Vamos correr pra cá. Vambora. Beleza, consegui. Conseguimos destruir o cara antes dele chegar aqui. O discípulo matou um. O tanque bateu na gente. Nossa senhora, olha esse dano, cara. Caramba. Esse aqui já era. Mecha Nauta sofreu concussão aqui. E só tem um tanquezinho aqui no meio do caminho. O Tatiano Yusha não fez nada. O Tatiano Yusha não conseguiu fazer absolutamente nada nessa luta aqui. Acho que ele consegue agora. Gari vem pra cá. Achei acabou, mano. Caramba, foi bem... Foi bem rápida essa luta aqui. O... O nosso personagem extremamente roubado. Fez o maior estrago aqui no inimigo. O Coroa e Kenshin e os outros caras aqui. Eles estão fraquinhos. Estão meio quebrados. Mas acho que deu certo. Vambora. Vamos lá. Destruir esse tanque aqui. Ih, os mísseis deram tudo errado. Olha. Beleza. Destruímos o tanque. Acabou. Nossa. Bazucamos o tanque parado no lugar, mano. Unidades eliminadas. Bom, isso era uma patrulha que estava passando próxima de um lugar. Essa arma de apoio aqui acho que eu quero. Vou colocar no Coroa e Kenshin. Esse fuzil de atirador eu não quero. Eu vou me desfazer. Esse tronco médio eu acho que eu vou pegar. Essas pernas médias eu vou pegar. Esses aglomerados de mísseis eu vou largar pra cá. Essa metralhadora torrent nível 9 eu vou pegar. Pra colocar no Tate no Yush porque escudo não tá... É, escudo. É, esqueci o nome. Eu esqueci o nome. A arma não tá... Olha, uma espingarda. Uma espingarda. Deixa eu... Vou largar essa metralhadora. Vai embora, metralhadora. Deixa eu pegar essa espingarda trituradora. Perfeito, galera. Nossa, perfeito, cara. Pera aí. Tem outra nível 7. Qual que é a melhor? Essa é a nível 8. Ah, a do nível... A do nível 8 é melhor. Obviamente, né? Caramba, eu queria uma espingarda e consegui, cara. Isso é raro. Tipo... Não é sempre que você quer uma arma, você consegue. Essa trituradora é muito boa. Muito boa. Ela é muito boa. Só de perto, é óbvio, né? Mas ela é boa demais. Deixa eu ver as armaduras do discípulo aqui. As pernas... Tem que trocar. Discípulo tem que trocar. Tem que trocar o braço. O discípulo voltou a ser forte. Mais ou menos. O corpo inteiro do discípulo tá preto. Que era o que o discípulo queria, né? Uroi Kenshin. Você vai trocar a sua arma tática... Por essa pistola aqui, estouro. Colocar vermelho, meu amor. Colocar bem vermelho aqui. Os demais... Eu vou precisar, eventualmente, trocar algumas peças desse personagem aqui. Mas por enquanto, não. Por enquanto, a gente está bem tranquilo aqui. Tem uma batalha bem aqui que eu não estou afim de lutar. Eu não estou nem um pouco afim de brigar essa batalha aqui. Nível alto. Vai gastar recurso. Na real, dá pra lutar. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar os mechs regenerarem aqui a vida deles. Vamos esperar um pouquinho. Esperar, 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 esperar. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e oito, noventa e nove. Vambora. Vamos ajudar aqui. Vamos lá. Muito, muito difícil. Caramba. Ah, cara. Tem muitos... Caramba. Tomara que a gente consiga, cara. Tomara que a gente consiga. Porque vai ser muito difícil essa missão aqui. Vamos lá. Eu estou com a trituradora mesmo. Só pra checar. Estou com a trituradora. Vamos embora. Vai ser difícil isso aqui, hein. Beleza, tem um tanque. Tem vários inimigos no caminho. Kuroi Kenshin. Vem pra cá. E daqui você vem pra cá. Beleza. Nosso sniper. Acho que a melhor coisa é a gente vir pra cá pra cima. Não, a melhor coisa é a gente vir pra cá. Daqui de cima. Putz, está bloqueado, está bloqueado. Alcance ideal, alcance ideal. Bloqueado, bloqueado. Eu vou acabar com aquele carinha do lança-mísseis ali. É o que eu preciso fazer. É, vai ser duas rajadas de tiro no inimigo de lança-mísseis. Vai ser o que eu vou fazer. Pula pra cá. Pula pra esse lado aqui. Mete tiro no tanquezinho de guerra. E bom, 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 bom. Hum, pulgaria um que vai ter que ficar aqui, cara. Deixa eu pensar aqui, mano. Tipo. Puxa, está no alcance ideal, hein? Olha, está no alcance ideal pra acertar. Ih, vai matar. Vai matar, galera. O gari vai quebrar esse maluco. Vamos ver se o discípulo mata alguém. Nossa, o que é isso? Beleza, quebramos as pernas de um inimigo. O que é isso, cara? Que tiro é esse? Olha essa arma aqui, cara. Olha esse cara aqui. O gari, meu Deus do céu. Ele não conseguiu destruir a nossa chapa. Não sei se vocês conseguiram perceber. A chapa do Tater no Yusha é tão forte. E o cara não conseguiu quebrar, mano. Não conseguiu quebrar nossa chapa, não. O Tater no Yusha é tão forte. Que o cara não conseguiu quebrar, mano. O cara deu três porra... Três tirão na nossa cara e a gente está aqui. Eu acho que eu não vou bater em ninguém, não. Ah, eu vou bater. Que merda. Eu vou acabar batendo nesse inimigo aqui. Eu acho que eu vou ter que correr e ajudar os aliados aqui. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Eu acho que eu vou ter que correr e ajudar os aliados aqui. Ah, eu preciso pegar esse maluco que está com essa arma. Roubadaça. E matar ele. É o jeito, porque senão esse cara vai dar um problema para a gente. O Kuroi Kenshin. Deixa eu ver um negócio aqui. Atira aqui. Atira nesses dois aqui. Maluco, Kuroi Kenshin. Kuroi Kenshin não é fraco, mas também ele não tanca tiro, né? Caramba, cara. Tá, eu vou ficar aqui atirando aqui. É o jeito com esse personagem aqui. Porque não tem muito o que fazer aqui. Aí eu vou correr para cá e para trás. É o jeito. Vamos ver se eu consigo. Beleza. O discípulo matou o cara ali. Minha canalta morreu. Aqui no meio perdeu o braço. O tanque aliado aqui está morrendo. Eu não tenho o que fazer. Beleza. Minha canalta aqui sofreu concussão. Não foi tão difícil a missão. Era para ser muito pior essa missão aqui. Tá. O tanque aliado... Esse tanque vai sobreviver? Tipo, eu estou na dúvida aqui. Ah, o Gari vem para cá, para frente. Para não atrapalhar a visão do nosso personagem. Vem cá para frente. É, dá para acertar ali. Ah, dá para matar aquele bicho ali. Ah, sobraram só dois inimigos, né? Caramba, que sorte. Pô, a gente mandou... A gente mandou bem, né? Se sobraram só dois inimigos por enquanto. Eu vou atirar só com a arma que eu acabei de pegar. Com esse revólver aqui. Não precisa nem atirar mais aqui. Vamos vir para cá, vai. Vamos lá, vamos embora. Nossa, discípulo. O discípulo arrancou a perna do cara. Olha isso. Esses são os disparos do discípulo. De tão roubados que eles são. Matou. E essa doce trituradora é muito forte. Essa escopeta trituradora, ela é poderosa demais, cara. Ainda bem que eu peguei ela. Estava precisando de uma arma assim, galera. Vamos ver. Não vou nem mirar mais. Vamos lá, vamos lá, Tateno Yusha. Pronto, acabou. GG, mano. Conseguimos ajudar a guarda nacional que estava em guerra aqui. Essa espingarda do Tateno Yusha e a arma do discípulo estão fazendo uma baita diferença. Eu preciso trocar as armas dos outros personagens agora. Um mini lança-mísseis. Um braço médio. Um fuzil Astra. Esse fuzil Astra eu não estou nem aí, mano. Talvez esse mini lança-mísseis seja uma arma boa. Não sei. Eu acho que eu não vou pegar não, cara. Na moral. Vou desmontar esse agressor aqui inteiro. Inteiro. Sem pena. E vou botar para construir recursos. Espingarda pesada. Não, espingarda pesada é ruim. Eu vou colocar para... Ó, um tronco Nox leve. Vou pegar. Pode ser bom para batedor, né? Perna flecha. Eu acho que eu vou montar um personagem Nox leve. Então eu não vou... Ficar me preocupando com essas coisas. Tesouros enterrados. Depois da batalha, sua equipe realiza uma varredura de rotina na área. Você pega... Eu vou armazenar. Vou colocar no depósito. Por quê? Pode ser uma bomba, né? Teve uma vez que eu abri um tesouro desse, era uma bomba, né? Vamos lá, Kuroikenshin. Parte superior. Putz, é ruim, cara. É um item ruim. Parte inferior. Ah, droga. Eu pensei que fosse um item bom. É um item ruim, essa parte aqui. Ahn... Não. Firewall. Vamos vir aqui em Workshop. Ahn... A gente tem que construir alguma coisa aqui agora. Talvez um set leve. Nox leve. Ahn... Esse aqui é pra tanque. Esse aqui é pra tipo batedor. Ahn... Um Nox pra tipo batedor. Hum... Deixa eu pensar um pouco. O que que seria Elbrus? Será que seria... Será que seria bom fazer um Elbrus simples? Elbrus é versátil. Esse aqui é pra... Esse aqui é pra batedor, esse Nox leve. Acho que eu vou fazer um Nox leve pra batedor, na moral. Peitoral. Peitoral, braço. E vou deixar construindo. Aquela entrega de remédios não vai rolar, galera. Pelo que eu tô vendo ali em cima... Era pra entregar lá do outro lado. E não vai rolar. Não vai rolar. Dá pra ver que... Dá pra ver que a entrega de remédios vai meio que fracassar aqui. Ahn... Eu tenho que capturar um lugar aqui. Pelo menos um lugar desses aqui. Ahn... Um posto avançado. Eu não sei se é uma boa capturar. Ponto de... Esse posto de abastecimento talvez seja um bom lugar pra gente capturar. Vamos lá. A gente tá do lado aqui. Não tem por que não capturar um negócio que tá do nosso lado. Eu dei uns upgrades na base que eu posso construir simultaneamente. Cês tão vendo aqui? A gente tá construindo simultaneamente. Não tem mais a necessidade de esperar um terminar. Acordos... Mesmo atrasados... Mesmo atrasados... Ih, mano. Já é tarde de... Todos os mecanaltos estão... Vamos continuar aqui. A gente mesmo... Mesmo... Atrasado, a gente aceita a missão do... De entregar o remédio. Vamos entrar em confronto... Com esses caras aqui. Nossa... Tem bastante inimigo e a missão é muito difícil, cara. Ah... E se eu cancelar a sua mobilidade? Não, não vou cancelar, não. Vamos enfrentar. Vamos lutar com esses caras aqui. Vamos tentar tomar essa base aqui pra finalizar. Porque essa base é útil pra gente. Se ela for uma base de reabastecimento. Como eu tô pensando. Se essa base... Ela for uma base de reabastecimento. Como eu tô pensando. E não apenas um lugar aleatório no mapa. Eu acho que ela vai nos ser útil por algum tempo. Útil pra gente proteger o lugar. Sei lá. É reabastecer os mechs. Tem também isso também. É ruim se aproximar por aqui, hein. É bem difícil se aproximar por aqui. Tá. Discípulo. Vem aqui com seu fuzil de precisão. Cara, vai ser difícil aqui, mano. Olha isso. Alcança ideal, mas tá tipo muito longo. Ah, agora tá certo. Dá uns dois tiros aqui. Nesse primeiro turno aqui. E tipo, reza pra não morrer, sabe? É meio que um reza pra não morrer. E atira. Atire. E vou atirar aqui também. Vambora. Nossa, discípulo. Boa, discípulo. Boa, discípulo. O discípulo acabou com o cara, mano. O discípulo bagaçou o inimigo, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Braços, chassi, perna. Quase tudo quebrado. Tudo discípulo sozinho que bagaçou ele. Eu acho que o discípulo mata ele. Se a gente largar aqui sozinho, o discípulo termina de matar ele. Tem quase certeza. Mais dois tirinhos e o cara morre. O Kuroi Kenshin tá safe. Eu vou continuar dando a volta aqui. Me parece que os inimigos estão atirando na gente. Meio que por instinto, né? Do jogo. O jogo não tem uma lógica. Os inimigos só estão atirando na gente. Tipo, deu certo se eles atirarem quem tá próximo aqui. Não nos aliados que estão aqui. O Gari tá bem aqui em cima. Ele vai arregaçar esse inimigo aqui. E eu vou mirar nesse cara que tá aqui. O Tate Noyusha. Usa a 12 triturador aqui. Vamos vir até aqui. Que é o certo. Aqui em cima você... Acho que super aquecer não tem problema. Desde que a gente exploda o cara de tiro. Acho que é isso, galera. Vamos lá. Vamos lá. O Gari tá bazucando esse maluco aqui. Nossa. Nossa, não perde vidro, cara, velho. Opa. O cara não perde vida, mano. Eu dei um alt tabzinho no PC aqui rapidão pra ver... Se o PC tava meio lento, mas não tava, não. Pra vocês notarem uma... Uma flicadazinha na tela. Porque eu dei um alt tabzinho. Ah... Ah, meu Deus do céu. Vamos continuar seguindo o cara aqui? Eu acho que a gente destruiu o cara daqui. Beleza. Maravilha. Destruímos os dois? Não é possível. Não é possível. Maluco, olha isso. Olha isso. O discípulo destruiu os dois mecanaltas sozinho. Deixa eu repetir. Eu preciso ver o que aconteceu. Ó, um, dois. Um, dois. Um. Dois. Um. Maluco. O discípulo. Essa arma nova do discípulo... Que eu tinha dito pra vocês que era muito forte... É mais forte do que eu esperava. Eu não esperava que ele fosse ser tão poderoso assim... Com essa arma, cara. O discípulo matou todo mundo, cara. O Tato Eno Yusha tá bem safe aqui. É aquela parada. Esse cara aqui tem que matar o... O inimigo aqui. Eu vou me defender desse maluco aqui. Enquanto o cara toma tiro nas costas. Enquanto isso, o Gari... É aquele negócio, cara. Gari, pelo amor de Deus, mano. Ataca esse cara aqui. Bagassa ele, por favor. Tipo... Não tô te pedindo muita coisa não, sabe? Concussão. Causamos concussão no inimigo. Beleza. Boa. Arrancamos o braço desse aqui. Ele ejetou. O meca dele ejetou. Beleza. Deu certo, galera. A estratégia deu certo. Agora é o seguinte. Eu vou retornar pra cá, pro mato. Esse cara vai atirar em mim. Deixa eu voltar pra cá, pra trás. Esse cara vai atirar em mim. Eu vou tomar muito tiro. Vamos voltar. Aí a gente volta pra cá. Dando tiro nele. Mirando nele e rezando pra acertar os tiros, tá ligado? O discípulo tá bem aqui com a sniper poderosa dele. Acho que a melhor sniper que a gente pegou no jogo até agora é essa aqui. A gente craftou pra ele. Porque... Não tem uma sniper melhor, cara. Do que essa daqui, na moral. Sendo sincerão. Ahn... Será que consigo vir pra cá e dar uns tiros de doze na cara dele? Ou vai ser demais, assim? Tipo... Ahn... Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Destruímos aqui. Nossa, Kuroi Kenshin. Perdeu as pernas. Beleza. Beleza. Tá morrendo aqui. Mata o cara. Morreu. GG, galera. Vitória. Local é nosso. Cara, o local é nosso. Beleza. As pernas do Kuroi Kenshin vão voltar. Ahn... Eu queria pernas Nox. Não vai rolar. Pernas Flecha, então. Vamos usar Pernas Flecha, vai. Pernas Flecha. Para substituir essas pernas nível 7 dele que vive sendo danificada. Ahn... Braço Nox leve. Eu não sei se é bom, mas eu vou pegar. Bronco Nox fica aqui do jeito que tá. Ahn... Se desfaz disso aqui. Acho que o resto aqui tá bom, né? Vambora. Vamos comer todo mundo. Pronto. Gesto de agradecimento. Obrigada pela ajuda, diz uma mulher do povoado. Eu vou armazenar a caixa dela, vai. Vou armazenar a caixa, não vou pegar não. Cara, é o seguinte, galera. Eu queria continuar avançando nessa província aqui. E ir tomando mais território. Mas tem um problema aqui. Tem um problemão aqui. É... Esses mechas que a gente tá... Não todos. No caso, ó. Kuroi Kenshin. Ahn... Bra... Perna. Perna Flecha. Beleza. Tá com o upgrade agora, ele tá 8.8. O certo aqui é a gente dar uma freada no avanço. Pra dar upgrade nos nossos personagens. Por exemplo. O Garibs é de uma arma nova. Essa Vulcan dele é fraca. Já tá obsoleta. Então aqui no Workshop... Aqui em... Em Crafting. Eu acho que eu vou tá fazendo... Ahn... Uma arma dessa daqui. Fazer um feixe desse daqui. Ou eu vou tá fazendo... Sei lá, uma... Eu vou tá fazendo uma... Um lança-mísseis. Alguma coisa pro Garibs. Pra ele nunca parar de atacar. Pra ele continuar atacando pra sempre. E ficar em movimento, sabe? Alguma coisa do tipo. Então por isso que eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Sinceramente. É... Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é encerrar por aqui. Pra gente não ficar preso num combate aqui. E gastar recursos, beleza? Obrigado por terem assistido, galera. Falou. Tchau. Tchau.